Fala aí, molecada! Tudo certo? Tudo bem aqui também? Bom, vou falar um pouquinho sobre viagem, né? Como você sabe, várias coisas mudando aqui no Reino Unido, né? Recentemente, por causa da pandemia. Então, vamos explicar como é que tá a situação. Bom, se você é novo aqui, muito bem-vindo! Eu sou o Luiz, esse aqui é o Londres na Lata. A gente tá há anos aí trazendo informação, entretenimento e cultura aqui da Terra da Rainha pra vocês. Então, se inscreve no canal, assiste nossos vídeos, que se você tem interesse no assunto, eu tenho certeza que você vai gostar. Primeiro lugar, hoje, do jeito que tá hoje, no comecinho de maio, não pode viagem não essencial dentro e fora do país, né? Tá proibido. Então, só tá conseguindo entrar no Reino Unido hoje em dia quem mora aqui realmente. Entre aspas, né? Porque existem sim vários turistas chegando aí por dia. Não era a ideia, né? Não era pra ser, mas tá chegando. Só que, em teoria, não pode entrar. Então, se você vier como turista pro Reino Unido, a chance é que você realmente não vai conseguir entrar, apesar de muita gente estar entrando desse jeito ainda, por enquanto. Beleza. Então, por enquanto é assim, só quem mora aqui consegue entrar. A partir do dia 17 de maio, já foi anunciado, que vai entrar em vigor uma Traffic Light System. Que é o quê? Vai ter países da lista vermelha, da lista amber, que seria o amarelo, ou da lista green, né? O verde. Que vai definir quais são os países que podem entrar no Reino Unido. Então, assim, dia 17 de maio é a data mínima que isso vai acontecer, tá? Pode ser que demore uma, duas semanas a mais, dependendo de como é que tiver os casos, etc. Então, ainda vai ser estudada essa data. Mas, em teoria, a partir do dia 17 de maio, então, Traffic Light System pra entrar no Reino Unido. Como é que vai funcionar, então? A definição das cores do Traffic Light vai depender de vários dados, como se vai ter quarentena no país, como é que estão as mortes e os casos, como é que estão lidando com testes, vacinação, etc. Então, tudo que é relacionado à pandemia vai ser levado em consideração pra definir qual é a cor de cada país. Então, beleza. Então, quem vier da Green List, né? Que é a lista safe, que seriam os lugares que vão ter mais facilidade de vir pra cá, como é que vai funcionar? Vai ter que fazer um teste antes de vir e vai ter que fazer um teste assim que chegar, até o segundo dia quando você chegar, que é o teste PCR, que chama, né? E não vai precisar fazer quarentena. Então, é o mais fácil de tudo. Quem vier da lista Amber continua a mesma coisa que vale pra Green, porém, a pessoa vai ter que fazer quarentena na sua casa durante 10 dias. E quem vier da lista Red vai poder entrar, só que vai ter que ficar fazendo quarentena dentro do hotel que o governo tá escolhendo pras pessoas fazerem quarentena, como tá funcionando hoje, por exemplo, pra quem vem do Brasil, né? Tem que ficar dentro do hotel, paga-se em torno de 1.700 libras, né? Que é uma facada. E aí, o governo que escolhe esses hotéis, você é obrigado a ficar dentro do hotel, não pode sair. Então, assim, o governo pensou, pô, é sacanagem, né? A gente ficar mudando os países de uma lista pra outra e as pessoas com viagem marcada e tal vai ser uma coisa bem problemática pras pessoas, né? Então, pra evitar um pouquinho esse tipo de problema, o governo vai rever essa lista mensalmente, em vez de semanalmente, como já foi feito no passado. Então, uma vez por mês, vai sair uma nova lista com quem tá na Red, na Amber e na Green Light Zone. Além disso, o governo também vai deixar uma Green Watch List, que quer dizer o quê? Os países que estão green, mas pode ser que saia do Greenville e Amber, pras pessoas já ficarem espertas, ó. Esse aqui tá green, mas não vai durar muito tempo. Então, a pessoa já se planeja um pouquinho melhor. Então, lembrando que não importa, né, de qual é a cor do país que você tá vindo, vai ter que fazer teste de qualquer forma. Então, tem que levar em consideração também esse custo quando você estiver planejando uma viagem. Bom, o valor do teste vai depender do país que você tá vindo. Você vai ter que fazer o teste no país que você tá e depois você vai fazer o teste aqui no Reino Unido também quando voltar, né? Então, conta aí que até 200 libras pode ser um gasto que você vai ter pra fazer os testes, que é uma facadinha também, mas a ser necessário. E mesmo que você venha da Green List, você também vai precisar fazer o teste, né? Só lembrando, não importa qual é a cor do país que você tá vindo, o teste é sempre essencial. Diz a lenda que quem tomar vacina, quem tiver a comprovação que tomou a vacina, não vai precisar fazer teste. Mas isso ainda não tá confirmado. Em teoria, as companhias aéreas têm que jogar o jogo, né? E eles têm que devolver o dinheiro caso você tenha uma viagem marcada num país que tá na Green List e vai mudar pra Amber ou pra Reds. Porém, as companhias ainda estão com um pouco de dificuldade pra fazer refunds, principalmente pra voos, né? Que é o mais comum. Então, tem que ficar esperto com isso também, né? Qual é a garantia que a empresa aérea que você tá comprando vai te dar caso a sua viagem, né? Ou o país que você esteja indo, mude de uma luz pra outra. E com essa história toda, muito tem se falado sobre o passaporte da vacinação, né? Assim como eu disse, é provável que em certo momento, quem tiver vacinado vai ter facilidade de fazer essas viagens. Então, pra conseguir comprovar que você é um caso desses, é muito provável que exista aí um passaporte internacional de vacinação pra facilitar as coisas. Nada disso foi confirmado ainda, por enquanto isso é uma especulação, mas é provável que isso vai acontecer. Agora é o seguinte, tanto agora quanto depois que as coisas mudarem e que foi introduzido o Traffic Light System, muito provavelmente o Brasil vai continuar na Red List, né? Então vamos dizer que pro Brasil, do Brasil pra Inglaterra, pouco vai mudar do que tá agora com a introdução da Red List, né? Dessa Traffic Light System, pelo menos por enquanto. Muita gente perguntando como é que eu faço pra ir pra casa e escapar do hotel? Eu não quero gastar essa grana toda aí que o governo tá me pedindo, como é que eu faço? Então eu fui conversar com o Max da Miami Tour, porque eles foram um dos primeiros, né? Um dos primeiros, né? Um dos primeiros agências de turismo a descobrir essas rotas alternativas. Eles testaram vários destinos, então eu conversei bastante com eles e com a experiência deles, ficou muito mais fácil de eu te falar agora quatro países que são as rotas preferidas deles, né? Que são as rotas mais fáceis de quem tá vindo do Brasil pra cá. Ou até mais baratas também. Bom, em primeiro lugar é a Sérvia. Por que a Sérvia? Primeiro, que tá muito barato. Isso é um dos principais daqui. A galera quer fugir de pagar essa grana toda aí pro governo, né? Ou pro hotel que seja. Então a primeira coisa é muito barato. Não tá precisando usar máscara, por quê? Tá tendo muita vacinação, muito poucos casos de Covid. Tão vacinando inclusive turista de graça, pra você ter ideia da quantidade de vacina que eles têm. Então, barato, sem risco, tá fácil. Essa é uma das melhores opções pra brasileiros querendo vir do Brasil pra cá. Lembrando que não é simplesmente passar pela Sérvia, né? Você tem que ficar 11 dias dentro de qualquer país, né? Não só da Sérvia, de qualquer país, pra dizer que você realmente vem daquele país e não do Brasil. Se você ficar 3, 4 dias, os caras vão saber que você tá vindo do Brasil, se você tá tentando dar uma, né? Fazer uma curva ali, vai ficar muito óbvio. Então, 11 dias é o mínimo pra Sérvia, mas essa é a primeira localização. A segunda opção é o Egito. Porém, o Egito tem dois problemas. Primeiro que tá muito calor agora nessa época, então a galera não tá aguentando muito, apesar de que é um lugar que eu queria muito conhecer, é muito bacana, deve ser, né? Mas agora tá calor demais lá, a galera tá reclamando muito. Além disso, eles pedem vacinação da febre amarela, então você tem que tomar essa vacina antes de ir pro Egito também, o que deixa tudo um pouquinho mais complicado. Então, é uma opção também, mas não tão boa quanto a Sérvia. O terceiro país é Portugal. Portugal só é pra quem tem o passaporte europeu, que vai poder entrar lá, só que Portugal precisa fazer quarentena dentro de Portugal antes de vir pra cá. Então, não é só os 11 dias, como eu falei pra Sérvia. Nesse caso, tem que ficar 15 dias em Portugal, que é a quarentena obrigatória. E o quarto país é a Albânia, que não tá sendo muito procurado, segundo o Max, mas é uma ótima opção também. Parece que as pessoas acham meio perigoso, talvez, mas segundo ele, não é mais o caso, né? Isso é uma coisa muito antiga já, mas fica aí pra lista também. Agora, tem três opções que estavam sendo muito usadas até agora, mas o Max falou que não seriam as melhores opções, porque tá tendo muito casos de Covid. A primeira é Cancun, a segunda é México, e a terceira é Costa Rica. Esses três países, dá pra fazer esse esquema também, porém, não é indicado, porque tá tendo muitos casos de Covid por enquanto. Então, assim, se você tá nessa situação, eu realmente indico você conversar com a Miami Tour, porque eles estão já fazendo esse trabalho há muitos e muitos anos, e eles estão com uma experiência muito específica, nesse caso agora, dando todo o apoio que você precisar. Teve gente que pegou Covid no meio da viagem, os caras ajudaram, resolveram ficar com a pessoa até o fim, pra fazer a pessoa chegar safe, né, no destino final. Então, conversa com o Max também no tour, tenho certeza que eles vão ajudar vocês a fazer uma viagem na melhor forma possível, gastando o menor possível, e se for o Ben atirando uma onda, né? Agora, independente se você tá voltando pra casa agora, ou se você já mora aqui no Reino Unido há muito tempo, tem muita gente que eu já conheço, inclusive, que tá com o inglês ainda não é 100%, né? Tem como melhorar o inglês, precisa melhorar o inglês, pra arrumar um trabalho mais bacana, ou simplesmente pra se sentir mais parte do Reino Unido mesmo, né? Então, independente se você tá chegando, ou se você já mora aqui há muitos anos, aproveita agora que tá tendo lockdown, aproveita agora essa chance que a gente tá mais em casa, pra dar uma deslanchada no inglês e melhorar a qualidade de vida como um todo, né? Então, como eu já falei algumas outras vezes, Ice Group Education é uma empresa de intercâmbio, né? Que já trabalha com a gente há muitos anos, uma empresa super de confiança, que costuma trazer brasileiros aqui pro Reino Unido pra estudar. Eles também estão trabalhando agora com pessoas que moram aqui pra estudar aqui também, né? Pra escolher as melhores escolas pra essas pessoas. Qual que é a vantagem de trabalhar com o Ice Group, em vez de procurar uma escola você mesmo? Primeiro que você vai conversar com o David, você vai explicar o seu perfil pra ele, né? Então, você vai falar, putz, eu quero uma escola que não tenha nenhum brasileiro, que é essencial, né? Pra você melhorar seu inglês, ou a localização da escola, ou até o preço mesmo. Inclusive, eles muitas vezes vão ter um preço melhor do que a própria escola, porque eles têm já essa parceria com essas escolas, né? Então, tem várias vantagens de conversar com o Ice Group, se você tá pensando em melhorar seu inglês. Então, conversa com o David, explica a sua situação, e vê o que ele vai falar, porque eu tenho certeza que ele vai te indicar a escola perfeita pra você, pra você, de uma vez por todas, deslanchar esse inglês aí, e melhorar sua qualidade de vida aqui no Reino Unido. É isso, galera! Então, essa é a situação de viagem, esses são os planos do governo. Então, a partir do dia 17 de maio, Traffic Light System é o que é muito provável, vamos ver aí se alguma coisa muda até lá. Galera, satisfação, te vejo na próxima. Vai! Vai!